Olá, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo como eu ganhava e como eu ganho dinheiro aqui com o CSGO. O CSGO é um jogo aí bem conhecido, muita gente famosa joga, o Neymar, por exemplo, é um cara que joga, gosta muito do CSGO, injeta muito dinheiro aí no CSGO e existem vários outros aí, se vocês pesquisarem, quem não conhece. Bom, esse vídeo é para quem gosta do jogo, não é para qualquer um, se você não gosta de jogo nem vale a pena você assistir. Então, para quem conhece e gosta do jogo aí, eu vou mostrar aí como fazer um pouquinho de capital aqui com ele. É claro que não dá para ganhar rios de dinheiro a não ser profissionalmente, quem joga profissionalmente aí ganha muito dinheiro com o CSGO, as premiações são altas aí, se você der uma pesquisadinha, você vai ver que tem premiações milionárias para quem joga, mas aí você tem que ser muito bom, tem que começar cedo a treinar, né? Cedo que eu falo aí, desde adolescente, né? Desde os seus 10, 11 anos de idade, aí você já tem que começar a treinar. Não adianta um cara aí com 20, 30 anos querer iniciar, porque vai ser muito mais difícil. Pode até conseguir, mas é bem mais difícil de conseguir, tá? Mas se você não quer se profissionalizar, tem jeito de você ganhar aí, se divertir e ganhar. Muita gente joga, gosta de se divertir no jogo e não sabe como ganhar dinheiro aí com ele. Ou ganha de maneira errada ou de maneira incompleta, tá? Então, é o que eu vou mostrar agora. Esse aqui é o meu saldo atual, tá? Eu vou vir aqui no meu perfil, eu vou vir aqui no meu inventário. Existem algumas pessoas, e se você for olhar o inventário do Neymar, por exemplo, o Neymar, o inventário dele aí é milionário. Acho que custa mais de um milhão aí o que ele tem. O meu não chega nem perto, né? Não dá nem para comparar. É até uma vergonha comparar. Mas vamos lá. Lá no jogo, todos os itens são assim. Todos pretos, sem cor, sem nenhum enfeite. Aí eles inventaram as skins, que são essas aqui com cor, com adesivos, bem mais bonitinhas. Só que elas têm valor. Por exemplo, algumas são pouco, né? Essa aqui mesmo, 1,42. Para a gente se for olhar, essa aqui já aumentou um pouquinho, 1,33. 7,45. 22,23. E são itens aqui muito comercializados, tá? Só nas últimas 24 horas, Só esse item aqui, ó. Foram feitas 103 negociações desse item. Esse acho que vai ser menos porque o valor é maior. 58. Mas nas últimas 24 horas, né? Se eu anunciar a minha aqui para vender agora, por exemplo, se eu colocar ela 22 e 22, que é um centavo a menos, ela já vende na mesma hora. Né? É automático. Mas eu não gosto de fazer isso, né? Se eu for vender, eu quero vender pelo preço que custa ou mais. Tá? Bom, aí, voltando a mostrar os itens aqui, eu vou mostrar aqui aqueles que eu considero um pouco mais valiosos. Olha aí, nós temos aqui, ó. 13,50. 8,17. 6,82. 24,45. 22,51. Tudo isso aqui somado, né? Dá um valorzinho interessante. Certo? Essa aqui, acho que eu não mostrei. 11 e pouco. E aí vai. Esses são os itens que eu tenho aqui no momento. Fora o capital que está ali, né? Então, se eu vender tudo isso, o capital aqui aumenta. Eu posso ir lá, comprar outras coisas e vender. Eu vou mostrar aqui o meu histórico de negociações. Eu venho aqui, ó. Meu histórico no mercado, né? E eu tenho aqui, ó. O último item que eu vendi. Hoje é dia 26. Eu vendi esse item aqui dia 19. Eu não tenho nenhum item à venda, ó. Anúncio, zero. Não estou vendendo nenhum no momento. Os últimos que eu tinha aqui, eu já vendi. E dá uma olhada aqui quantas páginas eu tenho, né? De negociações. É muita coisa. Já fiz muita negociação aqui, tá? Então, como que eu faço? Eu venho aqui, só na página do jogo. Tem algumas coisas aqui para comprar. Por exemplo, quero comprar essa caixa aqui. Lembrando que uma caixa dessa aqui, eu pago, acho que é R$13,00 para abrir ela. E dentro dela pode ter um item que vale R$5,00, R$15,00, R$100,00, R$1.000, né? Então, muita gente compra essas caixas para abrir. Muitas delas não tem nada de interessante dentro. Mas uma ou outra que você abre aí, te dá um lucro gigantesco. Então, o pessoal compra essas caixas para isso. Mas vamos por essa caixa aqui custa R$2,80. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui no comprar, se ela custa R$2,80, que preço deseja pagar? Ah, eu quero pagar R$1,73, que é R$1,00 a menos. E eu quero comprar, por exemplo, R$2,00. Aí eu vou encomendar. Olha lá. Você já possui uma encomenda para esse item, então eu não vou conseguir encomendar essa de novo. Mas já tenho ela encomendada. Vou mostrar onde. Vou voltar aqui no mercado. Ela está aqui embaixo. Olha lá aqui. Encomendei já R$2,00 por R$1,79. Por isso eu não consegui encomendar de novo. Se eu quiser, eu venho aqui e cancelo. Eu não quero mais. Aí ela some. Se eu quiser, eu volto lá e encomendo de novo. O que acontece? Eu encomendo o item por metade do preço que ele custa. Se alguém resolver me vender, eu compro ele e vendo ele pelo preço que ele vale. Ou mais. Aí eu lucro com isso. Compro bem mais barato do que vale. E vendo no preço que vale. Com isso aí, o meu saldo vai estar sempre aumentando. Esse saldo aqui, eu só posso usar ele para fazer negociações aqui dentro da plataforma. Eu não consigo sacar esses R$32,00 para mim direto daqui. Então, o que eu faço? Se eu quero sacar esses R$32,00, eu pego um item meu aqui do inventário. Que custa isso aí, eu pego dois itens desse e vendo num site avulso. Existem vários sites aí que vendem esses tipos de itens. Aí eu vendo lá nesse outro site, aí eu consigo sacar esse dinheiro. Ou seja, transferir para a minha conta, né? Então, essa é a maneira aí que a gente usa para tirar dinheiro daqui. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Existe um mercado aqui onde você pode comprar barato e vender no preço que vale. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. Pelo menos de duas a três vezes por semana, duas no mínimo, três no máximo, você ganha ou um item desse aqui ou uma caixa, né? É claro que nem todos os itens são valiosos igual esses que eu mostrei. Tem alguns que custam R$0,10, R$0,20, R$0,30, né? Então, são itens mais baratos. Mas você pode ir adquirindo eles, vendendo, aumentando o capital, comprando outros mais caros, vendendo e assim vai, né? Então, como eu falei, três vezes por semana aí você ganha. Mas o que acontece? Esse jogo é por nível. No momento, eu estou no nível 6. Eu não vou abrir o jogo aqui para mostrar, mas eu estou no nível 6. Antigamente, quando a gente chegava no nível 21, a gente adquiria a conta Prime de graça, tá? Você ganhava itens mesmo antes de chegar no 21. Só que agora mudou. Você só ganha itens se você chegar no nível 21. Só que hoje você só chega no nível 21 se você contar a conta Prime. Ela custa hoje R$84,00 mais ou menos. Então, você vai pagar R$84,00. Aí, você vai jogar aí, né? E duas a três vezes por semana, você vai ganhar um item. Aí, esse item aí você vai negociando, como eu comentei. Bom, antes era bem mais fácil. Eu gostava do método que tinha antes, por quê? Você ganhava itens mesmo antes de chegar no nível 21. E quando você chegava no nível 21, você virava a Prime de graça. Você não precisava pagar esses R$84,00. E uma outra coisa que eu descobri, infelizmente, tarde demais, né? Eu descobri um pouco antes deles fazerem essa alteração aí na plataforma. O que aconteceu? Eu tinha essa conta. Eu criei outras contas. Como cada conta ganha três itens mais ou menos por semana, então, eu estava usando as outras contas também. Eu entrava numa conta, jogava, ganhava os três itens. Entrava na outra conta, jogava, ganhava os três itens. E todos os itens que eu ganhava nas outras contas, eu mandava para essa aqui. O Fond ajudou aí a dar uma boa alavancada para mim adquirir itens mais caros, os itens melhores, os itens que eu queria realmente adquirir. Alguns que eu tenho no perfil ali são itens que eu realmente queria adquirir. Então, antigamente era mais fácil, né? Antigamente que eu falo, há poucos meses atrás, eles fizeram essa alteração, infelizmente. Um pouco depois que eu descobri que dava para fazer isso, eles fizeram essa alteração, né? Então, não levei muita sorte, infelizmente. Mas eu vou aproveitar um pouco. Mas hoje mesmo que você vá lá, adquira a conta Prime, aos poucos você pode ir crescendo também. E se você gosta de jogar, você une, né? O útil é o agradável, você se diverte e ainda faz aí um capitalzinho com o jogo. Como eu falei, muita gente ganha milhões, mas jogando profissionalmente. E quem não tem essa capacidade, gosta só de passar um tempo ali se divertindo, pode usufruir aí dessa maneira. Uma outra coisa aqui também, ó, eu vou voltar aqui no mercado. Vamos supor, eu tenho aqui esse capital. Eu posso vir aqui, entrar aqui na página do jogo mesmo. Aí eu venho aqui na busca avançada, eu escolho aqui qual item que eu quero. Vou pegar esse aqui, que é um dos mais cobiçados. Eu gosto de marcar essa opção, que vai pegar só com o contador. O que é esse contador? Número de vítimas, né? Conforme você vai fazendo as suas vítimas lá, né? Você vai aumentando o seu contador, tá? Até, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou pegar um dos meus itens. Esse item aqui, ó, ele tá aqui, ó, com 7.397, tá? Então, eu não vou abrir o jogo aqui pra mostrar, senão vai demorar demais. Mas é... Então, esse contador aqui, ele mostra, né? Mostra aqui e mostra na arma também. Tem um relógio digital lá que mostra esse contador. Voltando ao que eu tava falando lá. Eu posso vir aqui. Escolho um item. No meu caso, eu gosto de marcar esse aqui. Aí, você pode escolher se você quer um pouco usado, um novo, né? Se eu marcar aqui novo, por exemplo, ó. Dá uma olhada nos preços. Eu vou colocar aqui o mais barato, ó. O mais barato é esse, ó. Ou seja, eu já conseguiria. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse item e vender num site avulso. Ou posso pegar ele e trocar por outro, né? Ou pego ele junto com outros que eu já tenho e pego um item mais valioso. E assim vai. Aí, eu vou negociando aí de acordo com a minha vontade. Mas, como eu falei, tem itens muito valiosos. Eu já vi gente ganhar itens caros aí jogando. Às vezes, o cara tá lá numa partida lá só pra se divertir. E ele acaba ganhando um item aí que custa muito. Tá? Aí, infelizmente, eu não tive essa sorte ainda de ganhar um item assim tão valioso. Mas eu já vi gente ganhar. Acho que o mais valioso que eu ganhei até agora custava, na época, 22 reais. Ah, não. Eu ganhei um de 60 já também. Então, é difícil. Mas, acontece também. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esquece aí de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Comenta aí também se você gostou do vídeo. Se você não gostou, dá uma sugestão. Isso aí ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui e valeu.